Desde pequena, Mayra Aguiar escolheu o judô para expressar sua competitividade. Com 15 anos, ganhou bronze no Mundial Júnior. Com 17, participou dos Jogos Olímpicos de Pequim. Em Londres, 2012, Mayra ganhou a medalha de bronze e, em 2014, foi campeã mundial. Empolgada com tantos títulos, Mayra chega aos Jogos do Rio como favorita ao Ouro Olímpico. NBR, somos todos Brasil!